Juliana Salimene, essa foi a foto mais votada pra você reproduzir aqui no palco, no nosso quadro, as fotos mais corajosas do Instagram. Você tá preparada? Não! Eu não sei como é que vai ser. Eu não tenho equilíbrio. Você tem aqui um corrimão, você tem ali a paisagem ali da cidade. A paisagem. Tem a paisagem, tem tudo certinho. Você vai entrar na piscina agora e você vai fazer o seu quadradinho de oito. Três, dois, um, Juliana. Eu vou entrar na piscina, na piscininha da Micose. Vamos que o Zé Brunha tá esperando esse momento. Isso, olha lá, que beleza. Sábado à noite, o Zé Brunha é trancado no quarto. Noite, eu estou escutando. Olha lá, a Brunha. Sábado à manhã, geografia, tá bom. Olha lá. Juliana, peraí. Como é que faz isso, Zé Brunha? Você vai cair de cara, não cai de cara. Eu vou cair, meuzinho. Peraí, a Arminiana não tem ninguém segurando. Ai, meu Deus, é porque é isso. Deixa ela pôr a mão no chão. Que isso? É assim mesmo? Cadê a foto? Deixa eu ver. Tá certo agora? Deixa eu ver a Juju. Palmas pra Juliana Salimene. Colocou a sua lomba pra cima, tomando sol. Muito obrigado. Todos os meus convidados, meus amigos Marcos Pelucci estão em casa aqui sempre. Vocês sabem disso, meus irmãos. Muito obrigado. Aqui que é a casa de vocês, hein? É nóis. É um beijo. Novela vitória, segunda, sexta, nove e meia da noite. Nestor, muito obrigado sempre. Eu me segui, molecão. Valeu. Parabéns, Juliana Salimene. E muito obrigado.